Cara, eu não sei porque eu tô com a sensação de que eu tô esquecendo de algo. Ah tá, eu lembrei, eu tinha que fazer uma mochila pro Wolfão. E é claro que fazer a mochila pra mim também. Eu quero ter uma mochila pra conseguir guardar os meus itens mais fácil. Até porque hoje eu quero evoluir o meu inicial. Sim, exatamente. Esse Ocean Watcher aqui vai chegar no seu estágio final. E vocês vão ter que descobrir se eu vou evoluir ele pro Samurote normal ou pro Samurote de Hisui. E na minha opinião é bem mais legal e eu acho que vai ser exatamente ele. Só que antes disso eu ainda preciso de algumas coisinhas pra fazer a mochila. Que é couro e lã. É, eu preciso dessas duas coisas. Parece ser fácil, mas não é tão fácil quanto parece não. Couro geralmente a gente consegue de pokémons que estão aqui na planície. A parte boa é que enquanto eu tô tentando conseguir couro, eu também vou evoluir no meu Ocean Watch. Meio que uma coisa leva a outra. Tá uma Wadder Gun e será que já vai evoluir? Não, não. É óbvio que não, ele tá nível 12. Inclusive, olha só, parece que o pessoal já tá fazendo as bases deles. Eu vi que já até tem uma casa ali, mas eu não vou dar uma olhada. E, ah, esse aqui é o terreno do Oufão. E por incrível que pareça, ele tem couro. Então eu vou pegar o couro a vender a mochila pro Oufão. Nossa, aqui eu tô sendo esperto. Aqui eu tô sendo esperto pra caramba. Quando eu negociei com ele, na realidade... Tinha couro aqui, eu não vi? Ih, rapaz. É, eu acho que eu deixei um pouco de couro pra trás. Quando eu negociei com o Oufão, ele ia ficar me devendo um favor. E, rapaz, favores são muito melhores do que dinheiro, às vezes. Eu, literalmente, preciso de um couro, por sinal. Tipo, esse sentret que tá na minha frente aqui, que vai me dar. Toma o Water Gun. E a parte boa é que, ao mesmo tempo que a gente tá indo atrás disso, o Wash Wash tá evoluindo. Eu vou precisar que ele consiga bastante XP hoje. Então, toma o Water Gun. Perfeito. E a gente conseguiu o último couro. E eu só preciso lembrar que eu preciso de lã também, né? Né? Eu acho que eu esqueci de um pequeno detalhe. Inclusive, por incrível que pareça, ninguém mexeu nos meus baús. É louco, pessoal aqui da Cidade da Mó, gente fina. Eu que não, né? Porque eu mexi no Baldofão. Mas foi seis couro, gente. Ninguém sente falta de seis couro, não. E eu não lembro exatamente se a Ululu tem interação da gente conseguir capturar ela e usar tesoura. Mas eu vou tentar. É meio incrível que o meu segundo Pokémon na Poké Squad 4 vai ser uma Ululu. Mas é por um bom motivo. A gente conseguiu o XP Pochoate. E vamos dar uma olhada. Se eu fizer uma tesoura... Será que eu consigo? Vamos ver. Tesouro na Ululu. Ah, a gente consegue. Consegui seis lãs. Nossa, é muito mais do que eu imaginava. De uma vez só ainda. Caraca. Vou fazer dois Whitespring Sleeping Bag. Vou fazer dois tanques de backpack. E tudo que eu preciso é de um baú. Assim, prontinho. Nossa back tá pronta. Isso aqui é muito bom porque agora eu tenho um lugar inteiro pra colocar meus itens e uma crafting table também. Eu vou deixar guardado isso aqui pra depois eu fazer do Ulfão. O que eu quero principalmente agora é evoluir o meu inicial. É a parte boa, é que bem... A gente não vai ter problema porque o Healer tá comigo e colocaram o PC aqui de novo. Ah, não sei quem fez isso. Só sei que eu vou respeitar isso e não vou roubar o PC. Já que já tinham roubado antes. Colei aqui nas montanhas, por sinal. Porque esse é o lugar que mais tem pokémons do tipo terrestre e pedra. Que são os dois tipos que nosso Oshuot é muito bom contra. Então, o Addergan na cara desse Venf aqui, pra ele ficar esperto. Receba. Tem Machop aqui também. E tem Geodude ali na frente. Vem cá, Geodude. Você vai tomar o Addergan. Por sinal, a gente tá bem perto de evoluir. Eu acho que ele é nível 16. A gente tá nível 13. Eu sei que esse não é o melhor jeito possível da gente evoluir nos pokémons. Mas por enquanto, é o jeito que eu encontrei. Apesar que, cara, tem um plano um pouquinho melhor. Eu só vou primeiro evoluir meu Oshuot. Depois eu penso em falar esse plano pra vocês. O Addergan no Cerro, ele colhe. E, é, ele não aguentou um Geodude. Mas não tem problema. A gente pode vir aqui e curar nosso pokémon. Aí, na segunda tentativa, a gente derrota. E eu já vi que tem um Nackle aqui do lado também. É, basicamente o que eu vou fazer aqui é derrotar todo e qualquer pokémon do tipo pedra. Até daí, tá pronto. Com esse aqui, a gente pode falar que nosso inicial vai evoluir. Ou, ah, sério. Eu não sabia, mas o Oshuot é no nível 18 e não no nível 16. Esses iniciais de Unova têm essas especialidades aí de ser um pokémon que evolui um pouco mais tarde. Vai ser um pouquinho mais complicado do que eu esperava. Tá, não era nem no 16 e nem no 18. Ele evolui no nível 17. Agora, sim. Por sinal, eu acho que o Dewatch vai ser um pouquinho menor que o Oshuot. Exatamente, ele meio que diminui de tamanho. Mas não tem problema. Agora que ele evoluiu pra um Dewatch, amigão, as coisas mudaram. É um Razor Shell pra todo lado que dá muito mais dano do que antes. E não é brincadeira. É tipo, muito mais dano mesmo. É até por isso que eu acho que o meu próximo destino pro Nether. Eu não sei quem abriu esse portal aqui, mas eu tô bem agradecido. Já me poupou bastante tempo. E, ó, não só fizeram o portal, como também fizeram um caminho pra sair dele. Quem fez isso aqui foi o maior parceiro. Deixa eu subir e procurar pokémons do tipo fogo. Aqui é o lugar ideal pra treinar um pokémon do tipo água. Até porque o que não falta é esse aqui. Pokémonzinhos bem quentes. Então, é Razor Shell pra todo lado aqui. Eu não acho que tenha um pokémon que aguente um Razor Shell que não seja do mesmo nível que o Dewatch. A não ser que seja um pokémon de última evolução. Aí fica meio complicado. E é sério que eu fiquei do Burn. Tá, não tem problema. Mais um Razor Shell a gente resolve o problema. Deixa eu curar e continuar aqui. Porque vai ser aqui que a XP vai vir. Eu até poderia ir pra outros lugares, tentar outras estratégias. Mas, por enquanto, eu quero testar essa aqui. Eu acho que é a mais fácil e mais rápida que eu posso usar. Por sinal, eu deveria ter... Trago um pouquinho de pokébola, né? Ou um pouquinho mais. Ah, eu tenho uma ideia. Se eu não estiver enganado, eu tinha conseguido uma Relique Band. Exatamente. E essa Relique Band, basicamente, é dinheiro. A gente pode chegar aqui e vender ela por 20 mil de dinheiro. O que faria eu comprar bastante pokébola. Se essa vila fosse um cadinho melhor, né? Tá? Eu acho que eu tenho outra ideia. É só ir em outra. Tipo essa vila aqui, que é a vila do Pixelmon. A do bioma de floresta. É ela que tem o ginásio do tipo grama. Mas o que eu tô procurando aqui é a loja pokémon. Por sinal, eu acho que eu não vou encontrar. Eu vou dar uma passada aqui só pra pegar um PC. Pra eu ter o meu próprio PC portátil. E também vou dar uma passada aqui pra pegar diamante dessas estátuas. Cada uma delas tem diamante. Pra que eu vou precisar? Sinceramente, eu não sei. Por via das dúvidas, eu vou pegar algumas. Por sinal, eu tive a surpresa de que esse lugar não tem um Pokémarket. Porém, pra não falar que eu perdi tudo, eu pelo menos vou levar uns diamantes comigo. E eu encontrei uma vila nova. Deixa eu dar uma olhada. E é. Essa vende pokébola. Eu vou comprar logo bastante o Traball. Que eu acho que a gente mais vai usar sem ser a Quick. Eu também posso comprar Timer, Nest e aqui vende TM e TR. Por incrível que pareça, eu também vou precisar. Não tem nenhuma muito boa aqui. Mas eu vou precisar delas depois pro treinamento do meu D-Watch que vai evoluir depois. Antes disso, deixa eu dar um Razor Shell em você aqui lá. Tá. Mas não é nada pessoal. Eu só quero a sua XP mesmo. E isso se ele quiser, né? Porque ele gerou dois Razor Shell. Mas tá tranquilo. Boa. Eu até poderia pegar umas Quick Ball daqui, né? A gente tá numa vila que ninguém veio ainda. Então, provavelmente, ela tá lotada de pokébola. Vou jogar uns trem fora aqui que eu não vou usar. E aproveitar pra roubar esse lugar aqui inteiro. Ó. Tem várias pokébolas que eu vou precisar no futuro. Incluindo o Quick Ball, que é a melhorzinha. E Level Ball também. Perfeito. A gente tá muito bem agora. E eu só vou precisar voltar pro Nether. Já que é exatamente aqui que as coisas vão funcionar. Eu sei que eu poderia treinar meu D-Watch em qualquer outro lugar. Mas aqui no Nether, eu acho que é um pouco mais rápido. E não, pessoal. Eu não vou me preocupar em treinar IVs ou IVs por agora. Até porque o Pixelmon é muito mais do que ficar competitivando demais as coisas. Então, tome o Razor Shell aqui, ô, o Hounder. Que você vai ter que me dar XP pra caramba. Prontinho. É. Eu acho que isso aqui vai ser basicamente o que eu vou fazer pelo próximo... Não sei quanto tempo. E pra ser sincero, até que eu tô fazendo um bom trabalho de evolução. O D-Watch já tá no nível 25. É tipo 10 níveis pra gente chegar no nível que ele evolui. Ele tá aprendendo os movimentos meio ruins? Tá, mas isso aqui não importa por enquanto. Eu já tô decidido que eu vou evoluir ele pro Samurote de Hisui. Que é bem mais legal que o normal. E bem mais forte também. Então, não vai demorar tanto tempo quanto eu achava. Por sinal, eu tive uma ideia. Como eu tô precisando de XP, eu acho que eu tenho um plano bem antigo. Mas... Eu vou precisar de um Nature Compass que precisa de Redstone, Ferro e Muda. Ah, talvez eu esteja criando um plano praticamente maligno. Que vai ser o meu segredo entre vocês e eu. Não sai falando pra ninguém não, senão a Poké Squad vai mudar completamente. É só uma forma de acelerar as coisas um bocadinho. Tô vindo aqui numa caverna pra conseguir Redstone. Mas eu vou aproveitar a viagem pra pegar isso aqui também. Eu vou precisar de corante azul no futuro. Então é bom a gente pegar lápis. Mas olha só o que a gente tava procurando Redstone. É literalmente só um bloquinho de Redstone, por sinal. Mas deixa eu aproveitar a viagem também, né? E pegar diamante, não custa nada. Ainda mais que é dois, três... Nossa, não acredito. É o curioso caso do bloco de oito diamantes. Ah, isso aqui é bem raro, por sinal. Daí agora eu só vou precisar de Sapling e eu não tenho. Tá, mas isso é fácil de conseguir. É só quebrar algumas árvores e esperar elas droparem as mudas. A gente precisa de quatro. Eu não acho que uma árvore só vai me dar o que eu preciso. Então eu vou quebrar mais de uma. A parte boa é que eu fico com bastante madeira guardada. Daí se eu precisar por qualquer motivo que seja, eu posso usar. Ah, já quebrei todas as árvores. Ainda não caiu nenhuma. Tá bom. Ó, vou quebrar mais uma dessa. Acho que agora é pra elas começarem a se desmontar. Não, na realidade elas já estão se desmontando. Só tá bem lento. Tá vendo? Elas estão meio que quebrando aos poucos. Mas Sapling que é bom? Nada, né? Ah, mas esse baú que era do orfão tinha. Então eu vou pegar esse aqui do orfão. Eu nem me senti falta. Quem é que sente falta de Sapling, pessoal? Deixa eu fazer aqui, ó. Uma bússola. Daí coloca assim, assim, assim. Com Sapling nos cantos. Ah, eu sempre erro a receita, cara. É assim. O que eu tô procurando, pessoal? É o Pixelmon Mount Lanakila. Esse aqui tem um a dois mil blocos de distância. Seria uma boa ideia eu capturar um Pokémon voador. Mas como eu não tô querendo muito queimar a largada da Poké Squad, eu vou andando mesmo. Pelo menos isso me dá uma dificuldade a mais. Já que esse segredo aqui tem que ser guardado com quatro chaves. Não saiam falando pra todo mundo disso aqui, não. Mas bem, dois mil blocos é bastante coisa, né? Parando pra pensar assim, é bastante coisa mesmo, né? Ai, cara, fui arrumar. Olha só, cara. Eu finalmente cheguei no lugar que eu tava querendo. Esse bioma aqui, pra quem não sabe, é o bioma de Natal. E ele só fica disponível em determinadas épocas do ano. E como essa Poké Squad tá perto do Natal, ela permite que a gente possa vir aqui buscar... Cadê os baús? Harikens, exatamente. Um dos maiores tesouros do Pixelmon a gente pode encontrar aqui. E tem outra árvore de Natal? Eram duas uma do lado da outra, né não? Mas cadê a outra? Eu tô louco? Não tinha duas árvores de Natal aqui? Ih, rapaz, era só uma mesmo. Caraca, pensei que eu tava louco. Mas eu tô mesmo. A parte boa é que como eu vou ser o primeiro a chegar nesse bioma... Eu vou ter disponível pra mim todas as Pokébolas e Harikens possíveis. As Pokébolas, pra ser sincero, não importa tanto. O melhorzinho mesmo são os doces que a gente pode dar pros nossos Pokémons. Obviamente que eu não vou usar todos no meu de Watch. Quero deixar ele num nível legal, mas eu também não vou ruxar as coisas muito. Isso aqui é só pra acelerar um processo que vai demorar bastante. Ó, aqui tem mais um. Enquanto isso, ó, a gente já tem 16. E pode subir pra 20. 20, 24, 28, 32. E eu acho que isso é tudo por enquanto. Eu tô sendo bem... Como é que eu posso falar? Controlado. E é por isso que eu não quero que vocês falem pros outros participantes disso aqui. É pra ser um segredo entre eu e vocês mesmo. Porque senão vai tá todo mundo com o Pokémon no nível máximo na outra semana. E como eu quero que as coisas sejam mais lentas, eu vou guardar esse segredo. Mas eu vou usar ele nesse meu de Watch aqui. Esse carinha precisa evoluir. E se eu não estiver enganado, a gente tá na condição perfeita durante a noite. Então é só a gente dar umas Harikandis e evoluir ele durante a noite. Assim, a gente vai garantir que esse de Watch vai virar o poderoso Samurote de Hissui. E cara, mano, o Samurote de Hissui é muito maneiro. Olha isso. Ele é meio que um Samurai do mal, vamos dizer assim. E, obviamente, é bem forte também. Que bom que ele tá no meu time. Eu tô louco ou tinha um Master Loot aqui? É, eu tinha mesmo. Eu peguei uma Fight Memory. Se eu não estiver enganado, é pra usar no Silvally. Mas eu tenho quase certeza que eu não quero capturar um Silvally. Tipo, na verdade, eu tenho certeza. E mesmo capturando e evoluindo, a gente ainda tem 22 Harikandis no bolso. Ou seja, eu já posso evoluir outro Pokémon. Mas esse Pokémon, eu conto com vocês pra me falarem. Pode até mesmo ser algum Pokémon aqui do bioma de Planície Gelada. Sei que aqui a gente pode encontrar o Figuibach. Mas eu meio que já usei esse Pokémon na última série do canal, o Pixelmontera. Então eu não tô muito afim de usar ele. Inclusive, eu tô explorando num cadinho mais, porque eu posso conseguir uma Waystone. E, confie em mim, ter uma Waystone é muito bom, porque eu posso voltar pro Spawn instantaneamente. Eu só tenho que lembrar onde eu tô. Ah, tá. Eu tô atrás da minha casa. Prontinho. Lar, doce lar. Por sinal, eu não quero ficar aqui muito tempo. Mas... Ah, tem mais vidro aqui. Eu já posso fazer a outra mochila? Eu acho que sim. Pera, deixa eu colocar isso aqui aqui. E sim, eu vou mudar de casa. Eu só tô pensando em qual casa eu vou construir. Eu fico meio indeciso na hora de construir, então eu estou na dúvida. Mas deixa eu fazer logo isso aqui pra ficar com isso pronto. Dois backpack tanque. Precisa disso. Disso aqui. E... O que mais? Acho que nada. É só isso. Ah, tá faltando um baú. Pronto. Standard backpack. Agora eu já tô com ela. Eu posso colocar ela no chão, né? Tá, não tem problema. Deixa eu ir só na casa do ufão e entregar isso pra ele. O problema é que o ufão tá lá, nesse exato momento. E digamos que eu não quero entregar em mão com ele, porque vai que ele nega. Aí se ele negar, ele não vou conseguir meu favor. Então eu vou ficar esperando ele sair pra depois entregar isso aqui, entendeu? Que vai que ele nega isso aqui, aí eu fico com dois backpack. Se eu entregar lá, ele não vai ter como negar. Daí eu consigo favor 100% de certeza. E vou parar de guardar minhas coisas no baú, porque eu tô com medo de me roubarem. Então eu vou deixar as coisas mais importantes na mochila. Algumas não tão importantes também. Ó, isso aqui... Tá, são itens meio carniças, mas eu vou guardar. Vai que eu preciso. Por sinal, eu tenho dois itens bem bons aqui. Uma Life Orb e um Rock Helmet. Pensem bem nos pokémons que vocês vão me recomendar. Que ia ser muito bom se os dois usassem esses itens. Eu ainda preciso conseguir um item específico pro meu Samorote de Hisui. E também mexer nos ataques dele. Ele precisa do Sizzle Zed. Ele aprende nível 21. Eu precisaria encontrar uma Torre do Veio. Isso aqui é bem útil, confia em mim. Vamos vir aqui pra aprender Sizzle Zed. Que é um ataque bem forte. O Ejete, que é outro ataque bem forte. E Swords Dance. Tá, eu acho que a gente fez um Buff Set muito bom pra esse Samorote aqui. Ele tem tudo o que ele precisa pra ser um Samorote ofensivo. Obviamente que ainda falta EVs, IVs, o melhor set competitivo. Mas rapaz, eu me garanto na batalha.